Estou mais uma vez aqui Meu Senhor ajuda-me Necessito de Tua graça Sem você eu não sou nada Eu preciso prosseguir Estou mais uma vez aqui Pra Te adorar foi que eu nasci Jesus sou Seu dependente O Seu filho tão carente Como eu amo Te servir Senhor Tu és o meu melhor amigo Só contigo ando sorrindo Quero sentir o Seu calor Senhor Vem me dar o Teu abraço E ajuntar os meus pedaços Aliviar meu coração Não consigo me esconder De Tua presença Me faltar de Você Eu não desisto Não desisto Senhor Tu és o meu melhor amigo Só contigo ando sorrindo Quero sentir o Seu calor Senhor 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 Vem me dar o Seu abraço E ajuntar os meus pedaço E ajuntar os meus pedaços Aliviar meu coração Aliviar meu coração Senhor 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 Amém Amém